O Daniel do Silva do canal Universo de Cartões, Banco Inter, no dia 21 de nove de 2021, timidamente deu limites para uns poucos. Umas poucas pessoas no dia 21 de nove de 2021 receberam o tão sonhado aumento de limite de crédito, tá certo? Neste dia 21 de nove de 2021, tá certo? E também deu crédito para algumas pessoas que tanto sonhavam, tanto procuravam este tão bendito crédito no cartão. Se você curtiu, gostou dessa novidade, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações.